E aí Circuito Carioca, apoio cultural, Spoon Shop, Zoar Turismo, Supervídeo Locadora Blue Marlin Resort Búzios, explosão e eventos, na alegria e na diversão, o casamento perfeito Estamos de volta ao programa Circuito Carioca, falando direto aqui da pousada do Resort Blue Marlin aqui em Búzios Nessa festa sensacional, Búzios Weekend Party, uma festa que veio para marcar os eventos de entretenimento e turismo Que reúne muita gente bacana para conferir o que é de melhor nas noites das grandes regiões Soja Búzios, Angra do Reis, na Serra do Estado do Rio de Janeiro e grandes pontes de turismo E é claro, o Circuito Carioca trazendo com exclusividade essa festa sensacional, rejeada De grandes atrações, de grandes eventos que ninguém poderia deixar de mostrar que melhor que o programa Circuito Carioca Vamos ver o que vai rolar no programa de hoje Vamos ver o que vai rolar no programa A Zoar Turismo leva você para todo o planeta Procure já o seu agente de viagens na Zoar Turismo Avenida Graça Aranha, número 81, sala 613, no centro do Rio de Janeiro Visite o site www.zoar.com.br Super vídeo locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá, 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super vídeo locadora Aqui você é atendido por quem...